Ah, para o mais brabo, então, olha, faz tempo que eu não vejo essa luta aqui, hein? Gai versus o Madara, que é uma, eu considerado, né, uma das melhores lutas dos animes, vamos reagir a essa luta maravilhosa aqui, faz tempo que eu não vejo essa luta, o pessoal me falou para mim dar uma reagida nessa luta, começar a ver alguns animes diferentes aí para o pessoal, né? Até que tem gente que está vendo Naruto e não chegou nessa luta ainda, vamos ver junto, porque faz tempo que eu não vejo essa luta, eu vi só uma vez, não me lembro mais como é que é, vamos lá para mais uma luta boa dos animes aqui, hein? Vamos lá. É, ali eu acho que agora que eu me lembrei, o Gai é o único que pode, meio que ir realmente contra o Madara, por causa que ele usa taijutsu, né, ele não usa jutsu, então, se não me engano, o Madara, ele é muito forte contra jutsu, né, então, eu acho que taijutsu... É contigo agora, Gai, vamos dá-lhe. Ah, já chegou no sétimo portão, Jesus... Piu... Mãe... Masa que Gaia Hachimontonkou Kildo O Rog que ele sempre salva a pátria do rolê É, não adianta Pra destruir o Madara Ele vai ter que jogar os oito portão mesmo Não Cara, seria muito louco Se o Rock Lee também tivesse os oito portões Caraca, ia ser animal Eu não sei se ele, acho que ele não chegou a abrir os oito portões No anime, o Rock Lee Nem sei se ele consegue também, mas pô, ia ser louco E agora o brabo despertou total Ó Pega Pô, já no primeiro soquinho assim, meu Pô, aí o Madara também não tem chance É, cada movimento que ele faz Já era pro corpo dele Nessa hora o Madara já começou a ficar com medo Já começou a tremer na base Ó o brabo Ó, só chutando o ar, tá? Só chutando o ar com o Kutaijutsu dele Pega Pega tira Pega 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 Cara, eu tô lembrando dessa parte, hein? Acho que é essa parte que o Gai vai ficar rodeando o Madara e dando um monte de soco e chute ali. Nossa, agora o pau vai comer. Agora vai vir a parte boa que eu tava esperando. Ó. Ó, na moral, o pai do Naruto é muito louco, né? Cara. Um soco nas costas deve doer um pouquinho, né, Madara? O que é isso? 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 Eu e o Sasuke... Eu e o Naruto... Eu não sou um irmão de verdade, mas... Eu acho que você pode se juntar. Então... A parte que cada um fica com o sol na mão. Acho que o Naruto fica com o sol. O Sasuke calua, eu acho, né? Bora, Diego. Madara tá rachando as bicas ali, né? Mas mal sabe ele que o Gai... Hum... E agora, Gai. Putz, essa posição... Já pode ter certeza que o brabo vai chamar o grande agora. Agora vai. O Sérgio chega até a arrepiar, tá? Essa luta aqui... Meu, arrepia tudo assim, ó. Só de ver isso, cara. Meu. Até o Madara já tremeu na base. O Madara falou tudo, hein? O Madara realmente deixou o Gai em alta, hein? Além de todos que lutaram contra ele, o Gai foi o maior do Taijutsu. Olha o bichão. Vaca, arrepia tudo, mano. Vaca, arrepia tudo, mano. Essa luta. Qual é a luta da Gai no último essa luta? Vaca... Vaca, arrepia tudo, mano, essa luta. Caraca, o Madara ficou em pedaço Olha isso, cara Sério, se o Gai tivesse acertado o chute dele um pouquinho mais pro lado Pegado a cabeça do Madara Um pouco bem no meio do corpo Já era O Gai só não ganhou a luta Porque o nome do anime se chama Naruto Simplesmente por causa disso Tem que dar privilégio pro Naruto ganhar É isso Por mais que seja forte, não O nome do anime é Naruto Então vai ser isso que vai acontecer O Gai não vai ganhar, é o Naruto que vai Aí chega o Naruto e acaba com o rolê inteiro, né? Mas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora vem todo o rolê do Naruto Sasuke ali, né, lutar junto ali pra destruir o Madara aí agora já foi, mas cara, a luta essa luta foi maravilhosa cara, sério, que luta incrível essa do Madara contra o Gai, sério, é uma das melhores lutas do Naruto que eu já vi na minha vida assim, todo Naruto tá no top 5 das melhores lutas, né cara, e tem várias lutas boas, né então vamos vendo outras lutas também, mas o que vocês acham? comenta aqui, o que vocês acharam dessa luta do Madara contra o Gai obviamente, né, o Gai só não ganhou essa luta porque o nome do anime é Naruto simplesmente por causa disso mas cara, olha como o Madara ficou destruído, né e meu, sério, chega a arrepiar o Gai ele ficando todo vermelho, invocando o bichão maluco lá pra cima, top, tá coloca nos comentários o que vocês acham dessa luta aí, tá valeu